Internautas revelam que Nelo dos Santos anda solitário devido a sua companheira Lisa James estar em Moçambique e ele sozinho em Angola e começa a especulação que ele está solteiro, você concorda? He's right on time then He will hold the land He will hold the land I gotta leave us in the house tonight I'm in the tomb for two Humanity He will hold the land O que é isso? O que é isso?